Fala aí pessoal, belezinha? Vamos dar continuidade aqui nessa série upando o Haw-Kai do Lost Iker até o level máximo, apesar de eu já ter upado, mas tudo bem, vamos lá. E aqui a gente vai usar a canção pra ir pra Anja, né, inclusive é a Quest. É bem legal porque se você for ver tem centenas, não, tem umas dezenas de canções ali pra você poder usar pra cada tipo de coisa, né. Inclusive tem umas que você precisa usar pra ganhar as seeds, né, as Mococ seeds. Vamos ver essa aqui de cima. Essa Anja é muito linda, cara, e eu preciso fazer esse tipo de coraçãozinho com ela aqui. E é isso, tá. Primeiro vamos falar com ela. Pra Quest. Então vocês podem ver ali que tem 6, né, então a gente vai passar por 6 bosses nesse estilo muito foda. E durante o game tem essas aventuras pra gente concluindo. Então você tem um objetivo já, sabe? Mesmo que tá em coreano, eu consigo, você que consegue, todo mundo consegue, né, entender o que que tá rodando. Mas a gente não tem detalhes, eu não entendo detalhes, né, pelo menos. Tá, aqui eu posso mostrar pra vocês as habilidades. Tem que entrar no modo treino. É interessante porque aqui você já ganha a ultimate, né. Agora, deixa eu ver se dá pra ver aqui. Dá, dá pra ver as duas ultimates, né. No último patch de atualização, o Hawkeye ganhou uma ultimate, né, então ele tem duas. Vou mostrar pra vocês a primeira, tá. No caso, essa daqui que eu acho bem legal. É, é, é bem... Bem legal, eu só preciso... Só preciso ver onde que... Tá. Tá, aqui é o botão que reseta. É muito foda, é muito foda Eu não sei por que tá aparecendo isso aqui Eu não sei que mensagem que é essa E tem alguém no Discord que manda mensagem, com certeza é o bando Vou mostrar pra vocês a outra e a nova ultimate, tá Ele dá um tiro pra cima Aí sai todo esse dano e você pode ficar invisível Durante essa animação É impossível, esses caras não deixam eu mostrar aqui A habilidade que tem que ficar ligado aqui Que a gente vai pegar o level 50 que eu falei pra vocês É a Snipe, que é essa habilidade aqui Ela tem esse efeito, tem um cooldown muito alto Mas aí você pode colocar coisas nelas Vamos reduzir 6 segundos de cooldown Vou colocar um 10 aqui, por exemplo 3 segundos de cooldown, esse aqui e esse aqui Ela tem cooldown, foda A barra fica maior aqui E tem mais chance de dar crítica Pode ver que é diferente o efeito de quando você acerta ou quando você erra Bem legal Você pode, por exemplo, pegar invisível Quando você começa a castar você fica invisível O que é bem interessante É, isso aqui são as possibilidades do que você pode fazer, tá Tem muita coisa aqui Isso aqui quando você acerta Eu acho que a barra fica 40% maior Mas acho que pra PVE Acho que essa aqui que é a melhor Dá mais dano, eu acho que é essa daqui Basicamente eu vou pegar isso daqui também Se liga só Vou pegar isso aqui Calma aí Pronto, peguei um boneco de treino aqui pra gente Essa habilidade aqui é bem interessante Porque você pode pegar Pra jogar mais longe Reduzir custo de mana Ou Tempo de recarga mais rápido, né Então eu vou querer pegar isso aqui Porque se liga Pega isso aqui Vou pegar isso aqui que dá slow no cara Pra ele não sair do seu negócio E 40% a mais de dano Quando o cara tá sobre esse efeito Então saca só Então Aquele ali fica resetando, tá E ele tá num slow E dura um tempo bem legal até É o que Vamos fazer uma contagem aqui 1 2 3 4 5 6 7 8 É uns 8, 9 segundos mais ou menos, né Minha contagem de segundos não é muito boa Mas vocês devem entender que é um tempo legal Então qual que é o esquema Eu Vou pegar também o W Que Eu vou maximizar ele mais Quase no máximo aqui já, inclusive E pegar isso aqui Tá Aí ele vai ficar assim, ó Ele vai dar Os dois hits E vai dar 3 lá, né Pode ver que Peraí, peraí Só ficou uma marca Ah não Esse aqui é o símbolo de 3 Então o cara tá tomando O dano máximo Lembrando que tem uma chance De dar 400 mais de dano Vamos ver se a gente consegue ver aqui Ah lá 1600 Você viu esse 1600 saindo? Caralho, que difícil Ah lá 1600 Deixa eu jogar Ficar desse lado aqui Pra ir jogando ele pra cá Então vai ser o seguinte O combo Eu dou isso aqui Pra dar o Do debuff Do bônus mais Joga chuva de flasher Isso aqui Dou o debuff E aí ele toma um dano Muito amplificado Por quê? Ele vai tomar o dano amplificado De 40% Da marca 20% da marca Ele vai tomar o debuff De 10% de armadura A chuva de flecha Vai tá aí Pra dar um dano nele Normal Isso aqui Vai dar também 40% a mais de dano E o dano Do snipe É interessante Que eu possa pegar Esse daqui E colocar sangramento Se você preferir Não dar slow Porque tem Alguns bosses Que são afetados Por esse slow Então é uma questão De você testar mesmo Pra ver Então Vai ficar isso aqui O que Na minha opinião Vai dando um dano legal Eu não acho que Essa bomba de fumaça Ela dá um dano legal Esse veneno Por exemplo O que aqui Que é nível 1 Dá 100 100 e pouco Ela vai dando Vai dando o quê? 160 150 Não é um dano interessante Mas você vira O dano alto Como sai Como isso aqui Não dura Eu não sei Se isso aqui Dura até o final Deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver aqui Não Ele sai um pouquinho Antes Então eu preciso Fazer diferente Eu preciso Obviamente Eu também Vou pegar Isso aqui Tá Se der os pontos Mas essa Esquilha aqui É muito boa Também Lembrando Isso aqui É uma build Minha Eu não vi Ninguém Fazendo Então Não sigam Minha build Ridicula Eu só estou Querendo Eu sempre gosto De fazer as minhas Coisas E testar Elas Acho que Isso aqui É Essa rodada Aqui Eu acho Que ela dá Um DPS Bem legal Tá É interessante Você se mover Porque você tem Que passar Para as costas Né Essas aqui Da back attack Então você começa Na frente E tentar Passar Para as costas Do cara Foda que ele Está virando Para mim Tá Então é o seguinte Eu vou fazer Diferente Eu vou Caramba Eu apertei Essa sem querer Meu teclado É muito sensível Todo velho Eu vou jogar Cara O problema É que era Para dar tempo Na real Deixa eu ver Aqui Dá tempo Mas é Agora deu tempo Eu estava olhando Ali a marca A marca É esse spell Aqui Tá vendo Ali 4 3 2 1 Eu posso Começar Com isso Daqui Com isso Daqui Só que Aí eu vou Perder O dano Amplificado Do W Por exemplo Aqui ele aumenta 20% de dano Eu vou dar Essa skill Ela vai dar 20% A menos De dano Porque E ela dá Um dano Bom Ela dá Um dano Muito bom Ela dá Um dano Muito top Tá Você vê O tanto de número Que sobe ali Quando é target Único E crita É muito dano E esse debuff Dura muito tempo Eu poderia Fazer assim Começo Com ela Depois eu dou O outro E aí Daria tempo Com mais Certeza Né Mas Esse é um É um problema Né Vamos ver o dano Do V Aqui Caralho Eu quero a roda Mano É muito bom Deixa eu somar Um outro Aqui O cara Gostei 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 Então Eu teria Que ver Realmente Esse 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 Problema Aqui Do time Dela Né Porque Realmente Ela tá acabando Muito rápido E isso é É meio Preocupante Pra mim Mas tudo bem Se eu fizer O problema É que se eu fizer Assim Eu tenho que acertar O time perfeito Sabe Pra mim Acertar Dessa forma Eu teria Que Colocar Na Snipe Em vez De Minicodal Colocar Esse Daqui Quer ver Pessoal Aí não teria Problema Nenhum Tá vendo Ainda Fica Muito Próximo Né Fica Muito Perigoso De Fazer Porque Eu achei Que Ainda Ia Sobrar Mais Tempo Mas Na Real Não Sobra Olha Que dano Que Dá Isso Aqui Também Com Esse Buff No Chão Mas Esse Aqui Se eu Não Me Engano É Pra Atacar Mais Rápido Né Com Certeza Isso É 500% Mais Rápido De De Charge Mas Não Aparenta Ser Tire Me Ser É Vermelha Tire Há 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 Então, cara, eu sei lá, eu acho que é um combo dano, lembrando que esse aqui, esse 10% a menos de armadura é pra PT toda, então todo mundo vai dar 10% a mais de dano basicamente, o que é bem legal, né, o que é, cara, porra, é muito foda. Então é basicamente isso daqui, se eu fizer dessa forma, vocês viram que sobrou bastante tempo, né, deu dano E primeiro, fica ligado ali onde tá o nome e o debuff do cara, quase que não consigo nem falar aqui, impossível. 3, 2, 1, ainda sobrando 1 segundo eu consigo fazer ela, né, depois eu pulo pra perto e machuco ele, com isso daqui, no caso o boss, né, isso aqui eu ponho essa noem raid, né. Tem muitas outras skills interessantes também, mas que eu acho que são mais pra PVP, como essa daqui, que é uma skill super interessante, que vocês podem, eu vou maximizar ela aqui pra vocês verem. Isso aqui, esse primeiro aqui, é pra quando você for... Jesus Christ, ela roda mais fácil, sabe, pra onde eu tô rodando assim com o mouse, ela roda mais fácil, tá. Não recomendo, recomendo essa aqui, pra diminuir em 4 segundos, ou essa aqui, ou essa aqui, que eu não lembro mais como que é. Essa aqui é pra você ficar invisível, exatamente, é, bem interessante até, porque você pode fazer isso aqui, ó, Ainda fica um tempinho invisível, mas eu acho essa aqui pra PVP... Essa aqui é viável também, tá, mas essa aqui eu acho mais interessante, tá. Essa aqui vai diminuir o cooldown em 4 segundos, né. Caralho, não é 4 segundos não, tá, não é, acho que é 4%, mas eu não sei, eu sei que é muita coisa que diminui ali, foi de 30 e poucos pra 20. Então essa aqui, recomendado. Essa aqui é muito bom, você vai dar 2 tiros, mas vai dar menos dano, mas são 2, tá vendo? Então são 2 tiros que tu vai dar. Essa aqui, cara, deixa eu ver qual que é essa aqui, essa aqui, deixa eu posso cancelar, né. Ah, sim, essa aqui você dá 3 charge, né. Na terceira ele dá um dano em volta. Que derruba tudo em volta, o que é interessante também. Ahn, não lembro qual que é essa aqui, deixa eu ver. Ah, essa aqui é a charge mais rápida, não recomenda essa aqui pro PVP, porque você pode pegar essa daqui, tá, essa primeira. E essa aqui. Tá, que aí você, você só aperta duas vezes rapidão, sabe, ou explode na sua frente. É basicamente isso aqui, ó, quanto mais você carrega, mais longe vai. Tá vendo aqui a marca? Ele tem 3 níveis de ida, se liga. Um ali, outro na segunda, outro na frente. Então eu acho mais interessante, porque às vezes você faz isso aqui, ó. E é um burst muito interessante, cara, é um burst muito interessante. Ahn, isso aqui é mais pra PVE, dá mais dano. Você pode usar em PVP também, na real, né, só tô comentando só. Dá muito mais dano, você viu, né, que é um cash a mais. Ó, 1, 2, 3. E dá um dano absurdo. Isso aqui é ridículo. Mas pra PVP, é bem difícil você ter uma chance de fazer isso aqui, né, tipo. O cara vai ficar lá, dançando com uma daí pro outro. Né, tipo, é bem complicado, mas isso aqui é muito dano, tá. Muito dano mesmo. Essa aqui é outra skill que eu acho muito foda pra PVP. Você tem que colocar ela na sua... Na minha opinião, você tem que colocar ela. Na real, não é muito a minha opinião, mas eu acho ela muito interessante. Porque, tipo assim, isso aqui é bom pra ataque speed, tá. Você não precisa pôr ataque speed, mas eu vou me testando ela aqui pra vocês verem. Com ataque speed, você sabe como é que ela é normal, porque com ataque speed aqui. Agora, isso aqui, se não me engano, dá um debuff no cara de slow, não é? E essa daqui... Eu não lembro também, mas eu nunca vi ninguém usar, não é? Legal. Qual que eu personalmente uso no PVP? Essa de raio aqui, tá. Essa aqui é bem interessante. E... Essa daqui, tá. É basicamente essa daqui que os caras usam. Tá. Sair mais rápido. E dar três tiras. Tá. O cara fica, dá um choque nele. E é o tempo. Só que você não vai derrubar, não é? Se você busca em dano, essa aqui talvez seja mais interessante pra você. Tá. Tá. Você vai dar um dano bem legal. Né? E dá pra você fazer vários combos com essa skill aqui, né? Essa aqui, na sua mente, dá pra você ficar resistente a CC. Mas eu não recomendo muito, tá? Você pode pegar isso aqui também, cara. Mas eu acho que o cara não vai tomar todo o CC, tá? Ele vai sair depois de um tempo. Eu não sei se... Na real, é bastante tempo. Você pode fazer isso aqui, ó. E o cara vai tomar assim, ó. Vai tomar todo o dano, né? O ideal seria, tipo assim, você... Você primeiro dá o... Dá o negócio que dá o debuff. Eu acho essa skill muito importante, né? Não pra PVP, né? Mas pra PVP, se você quiser usar, né? Claro que aí vai dar muito mais dano, cara. Isso aqui é... É muito mais dano. Tá. Falaram duas vezes que o que é importante pra PVP, tá? Mas nem sempre é tão usado assim. Que é a... Trap, tá? Trap, ela é bem importante pra PVP. Por quê? Ahn... Cara... Já começa pelo fato dela ser uma trap. E você pode, por exemplo, colocar aqui. E ficar safe em cima dela. Caigando alguma skill. Eu acho que... Ai, pronto. Eu acho que é bem interessante isso aqui, na real. E vamos falar sobre os... Os... Os coisas dela, né? A gente tem 50% menos de gastos de mana. Que eu acho que... Nunca deve ser usado. Pelo menos não pra hakear. Eu não vejo o... Não entendo, tá ligado? Porque aqui você pegaria a redução de mana pra hakeai. Beleza? Mas você vai ter aqui... Também... É... Isso daqui. Que é... Se eu não me engano pra PVE. Não vale a pena usar pra... Pra PVE. Pra PVE. Eu posso abrir aqui o site. Pra mostrar pra vocês. Ficar mais fácil do que... Em vez de eu ficar falando, né? Aqui, aqui tá traduzidinho. Fica bem melhor. Vou mostrar o original. Que eu traduzo pra vocês, sem problema. Então, na trap aqui... Esse daqui o que? Increase damage. Deu monster below. 20%. Como eu falei. Quando é esse símbolo aqui. Normalmente é monstro, tá? Esse aqui eu acho que é mais interessante, tá? Eu acho que... Eu acho que é mais legal. Esse aqui você pode trocar a derrubada por stun, na real. O que é interessante, por quê? Porque o stun aqui é importante. Fica um tempo bem demorado pra ficar aficionado. Quando você cai no chão, você pode apertar espaço. Tipo esse daqui pra rolar pra fora, né? E o stun não dá, né? E aí o cara toma o stun. Você tá safezão ali. O cara não tem como sair. Você pode até... Tomou o stun. Dá tempo ali pra você caçar suas skills de boa. Tem uma aqui, essa aqui, que também é bem interessante. Mas eu não acho que é válida pra PVP. Tá? Nem pra PVP. Que é que você coloca... Um pouco mais longe a trap. Pra mim, totalmente inútil. Beleza? Ficou duas aqui, mas... Ok. Essa aqui, que eu acho que é uma interessante pra PVP. Também. Essas duas aqui vai depender do seu estilo de jogo. E você lança três, né? Duas. Não, é... Não, você aumenta a área dela, né? É. Você aumenta a área. Tem uma aqui... É, não sei. Tem uma que você pode colocar duas. Essa aqui... É a de... É o dano burning, né? Ela vai deixar você queimando ali em cima se você ficar nessa área. Mas... Essa aqui, se eu não me engano, é o que eu tava falando, né? Pra PVP. Você vai ter duas instâncias dela. O que é bem interessante. Tá? Por que essa aqui é interessante? Deixa eu ver pra vocês. Tipo assim, você pode colocar uma aqui. Deixa eu ver aqui. Uma aqui. E outra aqui. Não, muito perto. Pera aí. Essa porra aí. Uma aqui. E outra aqui. E aí você pode ficar aqui, safezão. Pá, o cara vem. Você... Batendo nele. Pô, pô, pô. Estourou. Você já vem pra outro lugar safe. Tá? Eu acho que é bem bacana isso aí. Mas é uma coisa que os caras não usam muito no PVP. Os caras usam bastante essa aqui no PVP. E não usam no PVE. Porque não faz sentido nenhum usar ela no PVE. Vou mostrar pra vocês o porquê. Cara, aqui você vai colocar movimento speed, tá? Vou até mostrar pra vocês aqui. Pra PVP. Tá? Não, não, não. Movimento speed, não. Não, não. Pera aí, pera aí. Não é essa skill aqui. Como é assim? Aqui. É, movimento speed, sim. Movimento speed, tá? Deixa eu mostrar essa skill pra vocês primeiro, pra vocês entenderem. Aí vocês vão ganhar um movimento speed. Pô, mas essa skill... Essa skill nem dá dano, cara. Realmente, ela não dá dano. Ó. O que ela é boa no PVP? Nem sempre dano é tudo, né? Você pode testar o ataque distance também, se você quiser. Mas eu acho... Não é pra esse o propósito da skill, né? Não tem nada a ver. Esse aqui é interessante, tá? Esse aqui é interessante. Esse aqui, ó. O problema é que você tem que ter os itens de crítico, tá? Você vira ali, só vai sunar o cara se ele... Se critar. Se não critar, não vai sunar. Então, é aquele... RNG, né? Baseado em RNG. Pode ver que eu dei várias aqui e não critou. Então, normalmente, os caras colocam essa daqui. Porque ela vai dar slow e ela é uma skill exatamente pra desengage. Que eu vou te mostrar pra vocês agora. Você vai pegar isso aqui, invisível, junto com o slow. Então, você vai aumentar. O cooldown dela vai ficar melhor, mas você vai ter move speed. E vai conseguir sair de uma situação ruim pra você, tá ligado? Esse é o esquema. O cooldown dela não é tão alto, se você for perceber. Preste atenção. Tipo, até quando sair do INV, basicamente, já vai estar quase aparecendo, ó. 5, 4 segundinhos, 5 segundinhos ali. O que é muito bom. Porque você pode pegar o W também pra PVP, tá? Você pode pegar também o W. Tipo... Usou. Saiu fora. Deu de novo. Coimbe. Entendeu? E aí você joga meio que no modo stealth. O que é bem legal, tá ligado? Dá pra você fazer isso daqui sim. De boa. Se você quiser abusar um pouco mais, se eu não me engano, tem... Cadê? Tem mais uma habilidade. Eu não lembro qual que é, mas se eu não me engano, tem mais uma que fica invisível. Eu não sei se tiraram, mas acho que não tirava lá. Eu sou macaco. Essa aqui é outra habilidade importante, tá? Pro PVP. Ah, deixa eu mostrar aqui. A outra dela aqui... Aumenta o dano, mas é useless, tá? Essa aqui é outra habilidade importante. Essa é a minha habilidade no PVP, na real, porque... Você vai ter aqui três coisas, é interessante. Reduz o cooldown de cada carga em dois segundos, que é interessante. E aumenta o speed das flechas de 20% e esse aqui é useless, tá? Então, vamos mostrar a diferença aqui do cooldown, né? Só trocando aqui. Você vai ter que ter três cargas, então. E quando pega três... O cara toma um stun, tá? Essa skill aqui... Foi... Pelo que eu tô vendo agora, eu não sabia disso, mas ela tomou rework, né? Quando você fazer assim... Ah, não, peraí. Ah, tá. Não, eu tô confundindo, na real. Seguinte. Ela é uma skill de linha reta, mas no outro talento não deixa mudar isso. Então, você pode pegar o de Reduzir Codown, que vai ficar bem interessante ali. Tá? Você já vai poder ir estacando de novo. Enquanto o cara tá adicionado, você pode ir estacando, né? Isso aqui é sempre bom você spamar na hora do PVP, porque o cara vai ter um stun. Assim que ele tomar o terceiro, é confirmado um stun. Que aqui acabou, né? Porque você tem que sempre deixar duas cargas prontas, tá vendo? Tipo assim, você vai deixar sempre duas no cara, mais ou menos, até... Se acabar, você... Por exemplo, que acabou, né? Você já não vai estacando de novo. Espera um pouco. Vai fazendo outras skill, outras coisas. Aí, quando tiver assim, duas cargas, aí sim você pode começar... Porque a terceira ainda tá no comando. Aí, quando tiver aqui, quase acabando... Você manda pra tomar o CC. Manjou? Essa aqui também é muito interessante, tá? Que vai aumentar a velocidade. Mas eu acho useless, tá? Então fica com essa aqui. Por que useless? Você vai entender daqui a pouco. Aqui a gente vai ter outras três. O máximo de carga é de 3 pra 4, o que é interessante. Essa aqui do Dark Curse é muito boa também, tá? E essa aqui é a duração. Por exemplo, o que é esse Dark Curse? Não tem como eu demonstrar pra vocês aqui. Mas ele tá cego, tá? Ele tá bem... A visão dele tá bem apagada. Essa aqui eu acho muito boa pra PVP. As três são bem interessantes. Na real. Vai depender muito... Talvez a classe contra você, tá? Mas eu acho que essa primeira aqui é melhor você ter 4 cargas dela, tá? Aqui no final o que vocês vão achar interessante, tá? Não essa aqui que é boa, mas é só pra mostrar pra vocês. Isso aqui no PVP talvez diária seja interessante. Porque você pode acertar 2, 3 pessoas no stun. Mas a interessante é essa aqui. Ela vai seguir. Tá vendo? Você não precisa exatamente acertar. Então você não precisa nem... Na real tá vendo o cara, tá? E isso é bom, porque aí você já pode... Dar um engage no cara, né? Entendeu? E aí, só tava tudo confuso a minha barra aqui. Eu mal tava entendendo o que eu tava fazendo. Lembrando que... Essa skill aqui também é bem interessante, se você quiser usar, tá? Porque ela dá... Ela dá um certo stiffness. Um CC no cara, mas é bem breve. Se você quiser, você pode pegar até alguns níveis nela. Mas eu não recomendo muito. Tá. Isso aqui é interessante, que é o attack speed. Oh, Jesus. Isso aqui é o attack speed, tá? É até que interessante. Você pode até pegar essa. Essa aqui também é interessante, que é pra você ir mais longe. Não é uma má escolha. Mas essa aqui eu acho que é a melhorzinha, talvez. Quer diminuir um pouco o codal dela. O codal dela é muito grande, tá? Não vale a pena você maximizar ela, tá? Posso até mostrar aqui pra você ela maximizada. Você pode... Você pode... Você vai ter um tiro no chão. Aqui eu esqueci que tem que voltar de novo. Tá, mas... Userless, cara. É... Não, não, não. Não vale a pena, tá? Não vale a pena não. Essa aqui também... Você pode até achar que é interessante maximizar ela. Aquela é uma skill de movimento. É importante ter ela no PVP, tá? Muito importante ter ela no PVP. Mas no PVE... É interessante em alguns bosses pra você desviar. É muito bom, né? Porque, tipo assim, você já usou o espaço. E o boss tá com outra coisa que você... Sai fora, tá? Então... Você pode combar os dois também pra isso aqui. Dando dois dashes muito longos. O que é muito bom. Muito, muito bom mesmo. Aqui você vai ter... Nela, diminuir o cooldown em três segundos. Ignorar a colisão. O que é ignorar a colisão? Os monstros do jogo, eles têm colisão, né? Com essa skill, pelo menos. Por exemplo, essa aqui não, ó. Você atravessa. Com essa aqui, se você pegar esse talento, também não. O que é muito interessante pra você... Tá lutando contra o boss. Você passa nas fotos dele. E aí você aperta o... Ah, meu, esta é outra skill aqui. Mas... Aquela de rodar. Você vai dar back attack nele, tá? Essa aqui também não é nada mal. Que é pra você ir mais longe, tá? Você vai em uma licença muito grande. Olha isso. A gente atravessou praticamente todo o círculo, né? É muito, muito boa. Essas três aqui, tá? Eu acho que você ir mais pra frente... Eu acho que não vale tanto a pena, tá? É. Basicamente, não vale muito a pena mesmo, não. Tá? Talvez... Acho que por infligir marca na coisa, não... Ele vai colocar um lá. Mas a gente tem isso aqui pra fazer marca mesmo. A gente pega isso aqui, né? Sem estar com o invisível, obviamente. Então... Você pode pegar isso aqui pra restaurar... Deixa eu só gastar aqui. Você pode pegar pra restaurar. Tá vendo que ela aumenta um pouquinho? Mas... Eu acho useless. Tá. Essa aqui... Dá um... Dá um CC bem interessante, né? Se você for ver aqui. Isso aqui é interessante... Porque você não vai tomar CC durante o movimento. Tá? E depois aumenta a evasão. Tá vendo ali embaixo o buff? De 50% de evasão. O que é interessante. Esse bagulho de bleeding aqui... Não achei nenhuma classe. Pelo menos... Não as que eu vi, né? Eu não conheço muito das outras classes, tá? Mas pelas que eu vi... Não achei interessante nenhuma. Tipo... Não, não. Não deu muito merda, tá ligado? Então, a primeira coluna... Eu acho válido. As outras eu acho muito. Vai depender da sua build. Essa skill aqui no PvP... É interessante, tá? Essa skill... É... Sim. Como assim? Não sei se é que é interessante. Ela é interessante pra forçar... Ela é uma skill que... Se você acerta, o cara não consegue sair daquilo. Tá? E ela fica lá e derruba ele no chão. Você pode derrubar o cara no chão. E... E ele pode estar no chão e cair com ela, tá? Eu errei o time, mas se o cara estiver no chão, ele cai também, tá? Posso mostrar de outra forma aqui pra vocês. Caralho! As duas juntas, mano? Não é possível. Pera aí. Vai, tá vendo? Basicamente isso, tá? Ela é muito boa. Ela não dá um dano bom, né? Vamos pegar aqui o nível máximo. Ela não dá um dano bom. Então ela é mais pra ficar nível baixo mesmo. Pra ter um CC ali na mão, né? É uma skill que eu já vi em algumas builds. É interessantíssimo isso, tá? Você vai ter aqui nela a seguinte skills. Vai ter... Uma inútil, né? Uma inútil. O ataque speed, tá? É interessante. Você pode... Vou até aqui pra testar. Pra sair mais rápido. Mas o timing ainda da explosão, aparentemente, é o mesmo. Essa aqui é interessante, tá? Mas não acho que vai mudar alguma coisa. Você pode ver que são três bem meio úteis. Mas essa aqui é a técnica interessante. Deixa eu pôr ela aqui pra vocês verem. 10% eu acho que não. É basicamente o mesmo feito com isso aqui, tá? De reduzir por 10%. Eu não acho que... Cara, eu não acho que vale a pena, tá? Não acho que vale a pena mesmo. De verdade. Ela reduz a... Ela fez pra todos os membros da PT. Então, tipo, pra PVP, inútil, né? PVP, talvez, inútil também. Porque a gente vai perder todo aquele combo nosso de dano, né? Não acho que é interessante gastar ponto nisso. Beleza? As outras aqui eu posso até mostrar pra vocês. Pra dar slow no cara, né? Meu Deus, velho. Dar slow no cara. Depois do... Ele vai estar ali... Todo fodido. É isso mesmo, né? Ah, tá. Antes da explosão. Tá? Enquanto você acerta a flash nele, ele vai dar slow. Beleza. É. Desculpa pelo barulho aí. A gente vai ter aqui de Burning, que eu não recomendo também. Eu não droguei, né? Ele vai ficar queimando ali. O Burning dá um damage até que interessante, Mas eu acho que não é ideal. E fica bem bonito, né? Esqueci, não lembro. Não lembro de ter testado essa skill aqui. Olha. Show. Essa aqui, que é chance de crítico, certo? Também não vale a pena. Eu só tô... Essa skill aqui só vale a pena no nível zero mesmo, tá? Pra você colocar na barra ela nível zero, tá? Só tô mostrando mesmo pra vocês. A gente vai ter uma aqui da... Da shock, tá? Então você pode, se você quiser... Pagar fogo com a shock, né? O efeito fica até super interessante. Se você for dar uma olhada aqui, ó. Vindo no escuro. Fica bonito pra caralho. Na real, fica muito foda. Essa aqui, se eu não me engano, aumenta o dano, né? E aumenta... Aumenta o dano. E aumenta o time de 3 pra 5, né? Então vai demorar bastante. Só que dá um dano bem maior. Então se você fosse pegar isso aqui, se for algum motivo que você gostou, você coloca esse slow em vez do fogo. Que o cara vai ficar no slow durante 5 segundos. Não? Ó. Ah não, dura a mesma coisa ainda. Ué. Que bizarro. Nossa. Pera aí. Olha que estranho. Essa passiva aqui, ela sobrepõe essa aqui. Ela vem numa horde... Aqui não vai durar 5 segundos. Vai subir mais rápido, ó. Pô, eu tô muito louco. Não sei, mas vocês entenderam que ele vai ficar com mais do low, né? Ah, outra skill useless, até não pra vp, mas eu já vi gente usando. Não, useless pro meu estilo de jogo, né? Claro que cada skill aqui tem uma funcionalidade diferente. Essa skill aqui, ó. Já vou mostrar pra vocês ela já. Deixa eu só limpar aqui. Summonar. Ah. Essa skill aqui é o seguinte. Olha lá. Essa aqui vocês lembram dela do começo do game, que ela empurra, né? O primeiro talento é... 15% de attack speed, tá? É isso mesmo, né, guys? Deixa eu só confirmar aqui. É que os ícones às vezes são iguais, mas... Não, é dano, é dano. A attack speed é diferente, na real. É assim a attack speed. Então, é essa aqui que normalmente os caras pegam, tá? Em vez de dar dano, dá slow, que eu acho super interessante, tá? O cara... Ainda congela ainda. Tá ligado? Olha que tem bom que fica. Já vi cara usando isso aqui no pvp, tá ligado? E... E é bem op. E é bem op. Tem a de fogo, não acho legal, não acho interessante, porque... A skill já demora muito pra sair. Tá. E o cara... Não acho interessante. Eu acho a de gelo mais roubada, tá? Aí você vai ter isso aqui. Que vai diminuir a velocidade. Mas vai dar mais hits, tá? Vai ter essa aqui que é pra aumentar a velocidade, creio eu. Deixa eu ser isso mesmo. Deixa eu ver o que legal é que você vai pra trás aqui, quando eu solta. Eu gosto desse negócio de você se posicionar pra soltar. E ficou bonito, né? O efeito dela, caralho. Eu já testei isso aqui, mas faz muito tempo, sabe? Eu testei todas as... As skills dele. Como eu vou até jogar agora. Essa aqui é interessante. Essa aqui que eu vou ficar usando também. Que é pra pvp 3-3, né? Você manda isso aqui lá, ó. Olha o bode dela. Aí eu vou explicar pra vocês como que funciona. Deixa eu ver aqui. Ué, peraí. Ah, não é essa aqui não. Essa aqui só aumenta o range. Foi mal, foi mal. Mas é essa daqui com... Essa daqui, se eu não me engano. Essa aqui vai aumentar o tamanho da área, sabe? Da... Da... Essa aqui, tá vendo? Aí você manda isso aqui no pvp, cara. Puta que pariu. Fode muito, pessoal. Em área, né? Mas eu não recomendo não. Não recomendo não. Eu vim para usando e tô falando. Você tem essa opção aqui também. O problema é que ela não dá dano. É legal pra caralho, né? Mas não dá dano. Se você pode mudar até, tipo... Sei lá, pra isso daqui. Mas eu não acho. Essas aqui pra mim é bem useless, tá? Falo mesmo. Eu acho que é inútil pra caralho. Essa aqui é uma skill pra DPS e pra PVE. Que ela é bem interessante. Tá? Vou mostrar por quê. Ela tem cooldown bem baixinho. Normalmente eu uso ela no Q. Deixa eu limpar aqui e sumo na outra. Normalmente eu uso ela no Q. Tá? E ela tem 5 segundos de cooldown. Se você ver o dano que ela dá, não é tão alto, né? Bem baixinho. Mas ela tem aquela mesma função do... De arrancar armadura. Deixa eu mostrar aqui. 10% durante 8 segundos. A diferença daquela lá é que não é 8 segundos, né? É 16 segundos. Então, é bastante coisa. É... Assim, eu acho que... É roubado. Mas não é interessante. Você pode pegar essa aqui também. Mas é mais pra PVP essa aqui. Que ela... Ela... Você perceberam que eu tô... Tá vendo? Deixa eu trocar o talento aqui. Conseguiram perceber, né? Essa aqui... Meu Deus, o cara vai indo embora, né? Puta que pariu. Não podia fazer um... Tem um Q na real aqui porque é uma parada. Mas eu não lembro como é. Lembro sim, porra. Tem um Q na real aqui. Aí... Acho que ele não pega o debuff? Como assim? Ah, tá aqui. Tá. Aqui a gente vai ter esse daqui também. O que isso aqui faz? Ele aumenta o dano. Quando é esse sinal aqui, basicamente aumenta o dano. Parece que vai sair mais coisa, mas na verdade não. O que você já viu, você já viu que o dano já subiu um pouco, né? Já tá... O último hit já tá machucando. Pra PVP, às vezes os caras colocam essa daqui. Dá choque. E essa aqui também eu já vi pra PVE, tá? PVE. O cara tem mais mobilidade. Olha isso. E aí você fica basicamente sempre nisso aqui, tá ligado? O que é bem interessante também. Eu preferi o dano, né? E a gente vai ter... Aqui tá um dano e isso aqui. Que é o hit que vai dar 100% de crítico, tá? Quando é esse sinal é crítico. Já viu que o dano aumentou bem, né? Então aqui foi o seguinte. O último hit vai se tornar um ataque poderoso. O que aumenta o crítico é o hit 100%. Ou seja, e dá mais um de 20, né? Então pode ver que dá um de 20% ali. Esse aqui vai dar mais hit. São quantos hits? É mais 3 pra 5. Só que você fica muito tempo, sabe? Você virou uma metradorazinha. Mas eu não acho bom. Talvez com esse aqui. Não sei. Não sei. Não sei. Mas não acho que faz sentido, não, velho. Sinceramente. Eu acho que esse aqui é o melhor combo. Pra questão de PvE. Tá? Esse aqui. Dá um dano bem interessante. É um dano mais contínuo que você pega pra sua classe, tá? Agora, esse skill aqui também é muito, muito válido. Tanto pra PvE, tanto pra PvE e PvP. Tá? Vou mostrar porquê. Você vai poder pular o target. Dando um CC nele, tá? Deixa eu mostrar aqui. Isso é muito bom. Lembrando que esse tipo de CC comba com outro tipo de CC, tá? Vou mostrar aqui. E durante um breve período, na minha opinião, parece que você não consegue cair. Quer ver? Quer ver como que tá aqui. É, você pula no ar e dá um chute. Enfim de dano aos inimigos below. E avança oito metros. Aqui não fala, mas ela tá... É... Parece que você não cai. É bem difícil cair durante essa skill, tá? E ela tem back attack também. Opa, não era essa aqui não. Aqui a gente vai ter attack speed. Você vai fazer esse movimento que a gente tá fazendo mais rápido, tá? Deixa eu pôr ela no nível 10. E mostrar como que vai ficar o dano dela, né? Pra vocês. O dano é a parte mais insignificante dessa skill, obviamente, né? Ela não tem... O propósito dela não é dano. Vou pôr aqui o attack speed pra vocês verem. Não, peraí. Não é attack speed, não. Que estranho, ó. Ela não tem mais attack speed. Esse site tá um pouco desatualizado. Ah... Deixa eu ver o que que é isso aqui, então. Isso aqui é... Pra... Pra pular... Oh, meu Deus. Espera aí. Esse símbolo aqui é pra atravessar a unidade, não é? Mas ele já... Já atravessa. Deixa eu vir aqui. Aparentemente, eu não tô entendendo o que que é. Mas esse aqui é de reduzir 2 segundos de cooldown. Tá. Pode ver que ficou 12. Se a gente colocar esse aqui que vai mais longe, você vai ver que vai até 14. Tá. Esse aqui você vai bem longe, é bem interessante também. Esse aqui é o que eu não entendi o que que ele faz. Tá. Isso aqui você aumenta por 3 segundos, seu movimento de speed durante 30... É... Em 30%. Esse aqui é pra você ficar resistente à queda. Tá. A tipo de CC, se eu não me engano. Durante o movimento. Esse aqui... É... Aumenta em 40% o dano, tá. Eu colocaria esse daqui se você fosse upar. Mas eu acho que esse aqui não é um tipo de CC que você upa. Tá. Ela só porque ela é importante. Ela dá um CC e... E... Te dá mobilidade. Tá. Por exemplo. Olha... Olha que roboto isso aqui. É muita mobilidade, sabe, velho? Tipo... É muita mobilidade. É bem interessante você abusar dessa mobilidade, tá. Mas se você quiser testar aqui, eu posso pôr pra você ver. Não dá um dano tão interessante. Na real... 700 de dano sem crítico até que não é ruim, né. 1.800 na costa, né. Que dá o back-attack. É. Não é um dano tão baixo, mas não é nada significante, né. Aqui fica mais interessante. Você vai aumentar o tempo que o cara fica no chão em 50% e o dano em 100, cara. Isso aqui é interessante. Agora sim a gente tá falando de um dano mais alto. Pro dano que eu tô aqui no jogo atualmente, né. Você pode ver dessas skills que a gente usou. 3.800, tá vendo? É um dano interessante sim agora. E você vai fazer o cara ficar muito tempo no chão. Tá. 1.800, tá vendo? É um dano interessante. 3.800, tá vendo? No 1.800, tá vendo? 4.800, tá vendo? 5.800, tá vendo? Um segundo, segunda vez. O tempo do Stagg aumenta em 100%. Que bizarro. Ah, tá. Agora foi, eu não tinha. Ah, legal. Roubado, hein. Independentemente, às vezes não pega. Tem que tomar cuidado com a distância que você tiver, tá vendo? Olha lá. Não pode ir fazendo de tão... Hum, eu posso, inclusive, se ela estiver ali, eu já posso ir fazendo ela, né? Legal, interessante. Mas, como eu disse, essa skill aqui não é boa na PvP nível 1, tá? Sem gastar pontinhos nela, por favor. Essa skill aqui, vamos ver como é que ela tá. Se ela sofreu algum tipo de mudança, porque eu achava ela muito, muito merda. Nunca vi ninguém usando nem no PvP, nem no PvP, nem em lugar nenhum, tá? Essa skill aqui, ó. Nunca vi ninguém usando ela no PvP, nem no PvP, tá? Meu Deus, eu errei. Vamos ver o que ela tem aqui, então. Você pode aumentar o ataque speed. Dessa vagabunda. Meu Deus, que bosta. Essa skill. O curso de mana... Ou... A distância que ela vai em 3 metros, certo? Ou seja, ela vai pular longe. O que eu já fico meio pistola, porque... São 3 coisas muito ruins logo no começo. Você perde todo... Fora que ela não dá dano, né? Vocês estão vendo o dano... Bem baixinho que ela tá dando. Aqui você vai ter algo interessante. Eu não tinha visto até agora em nenhuma skill do jogo, né? Ó, pode ver que já mudou, tá vendo? Ah não, ok. Você vai ter uma chance de sonar o inimigo em 70% de 100%. Vocês perceberam que ela não está, né? Hum... Ó, então vou pegar aqui pra vocês verem. Você viu, você sacou, quer ver, saca só. É uma engraçada ele tomando um destaque. Que porra é essa aqui? Ah, ela já fica livre. Entendi. Legal. Essa outra aqui é pra aumentar o dano, né? Overload. Ah, agora vai dar pra... Não acho interessante. Nenhuma... Essa skill pra mim aqui eles poderiam atirar, porque... Essa aqui agora vai... Não vai dar mais stun. E o cara vai ficar assim. Pra PVP talvez seja mais interessante. Essa daqui. Com certeza. E agora que eu acho bem confuso essa skill. Você vai ter isso aqui. Que ela... Ela vai de cima, sabe? E dá duas pancadas. Eu acho que seria interessante se você estivesse forte. Fazer um vídeo com essa skill aqui. Se eu ia ver um Hawkeye. Caralho, que loucura que skill é essa? E vai ter isso aqui. Só vai aumentar o range, né? Caralho, peraí. Deixa eu aumentar o... Não, calma aí. Pode tá certo. Caralho, essa aparentemente é uma das skill que vai mais longe no game, né? Caralho. Você pode pegar dois talentos de aumentar o range. Ela vai bem longe até. Mas eu acho que o melhor setup pra ela é esse daqui, né? Assim, se você fosse pegar o tiro lá... Pra pôr junto, talvez com ela, né? Talvez, por que não, né? E pegasse o de slow, né? Cadê? Deixa eu pegar o... Deixa eu vir em flash ali. Hum. É interessante. Ah, sobre a chuva de flash que eu não comentei pra vocês. Ah, não. Peraí, deixa eu mostrar a ultimate, né? O dano delas. Ela dá um controle muito bom. Se você prestar atenção, talvez... Eu acho. E talvez é pra combar com isso daqui, cara. Vamo ver. Peraí, peraí, peraí. O foda é que os bichos foram tão longe. Que eu não me toquei. Se dá pra... Parece que eles não tomam dano quando estão lá dentro. Não sei. Tive a impressão que eles não tomam dano. Acho que quando eles estão no ar, não. Então, usa de flash é quando faz isso? Sei lá. Não sei. Essa ult aqui é boa porque você fica invisível, né? Se você separar, ela fica invisível depois. Então você usa ela e sai fora. O tempo da invisibilidade é muito grande. Caralho. Sete segundos invisível. Puta merda. É muita coisa. A outra skill que você tem é essa daqui. Que ela é muito foda. Eu acho ela muito bonita, né? O problema é que você tem que carregar ela, né? Mas ela é muito foda nessa questão de dano, né? E a outra é mais alta, eu acho. Mas essa aqui é empurra, né? Também. Porque a outra levanta. Eu acho a outra mais roubada. Talvez pela 69 não seja tão fácil de pegar, né? Mas é bem roubadinho esse dano aqui. A gente tem que concordar nisso. Dano é bem roubado. E, cara, eu acho que é isso, né? Essa skill do Hawkeye. Que eu sei é... Assim, o que eu vi em bastante vídeo e testei de PvP e PvE. Na minha opinião, isso seria muito interessante, né? Mas eu precisava lidar um pouco melhor com essa questão da... Dessa skill aqui. Porque eu precisava trabalhar um pouco mais a questão dos hits dela, tal. O timing pra mim fazer certinho, né? Aqui, não. Dura 6 segundos aqui e fala, né, mano? Eu sou... Eu sou um boção, né? 6 segundos. Eu falei de 8 a 9, né? Pra saber como é que eu tô fazendo os segundos perfeitamente. O problema não sei se esse skill tivesse como aumentar, tá? Eu tô... Mas ia ser muito bom. Bom, é isso. Esse é o site que eu uso aqui pra isso, tá? Não sei se você tiver curiosidade. Vou deixar esse vídeo por aqui e eu vou botar esse vídeo na playlist também, como vocês já viram. Mas só sobre o Hawkeye, né? Então, sei lá. Eu acho que eu precisava fazer isso aqui porque é legal. Talvez você tenha curiosidade de ver as skills do Hawkeye, né? Mas é isso. Valeu. Valeu. Valeu.